O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, se vocês me permitem dizer, mas esta é a solenidade do calendário litúrgico da nossa igreja, que mais está ao meu coração, porque a minha vocação nasce na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Aos 19 anos de idade, na minha cidade de Rio Pomba, em Minas Gerais, participava de um momento da novena do Sagrado Coração de Jesus, e fiz a minha experiência de me sentir chamado ao sacerdócio. Naquele tempo, Jesus, de fato, precisava me pegar pelo coração, porque a razão não tinha capacidade de responder àquela proposta de amor. Por isso, ele me pegou pelo coração. Louvo muito a Deus pela espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, muito difundida na minha cidade natal, sobretudo pelo amor de uma das suas nobres cidadãs, já falecida, Floripes Dornelas de Jesus, a Lola, que está em processo de beatificação, que viveu toda a sua vida dedicada à difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, eu devo o meu sacerdócio ao coração de Jesus, e até pedi ao padre Adriano Zandoná que eu pudesse hoje presidir essa Santa Missa, porque, de fato, o coração de Jesus, ele manifesta o seu amor por nós. Eu quero pedir esta graça a Deus para cada um de vocês que veio a esta celebração hoje no santuário, você que está acompanhando em casa, que você não apenas saiba que você é amado por Deus, mas que você se sinta amado por Deus. É isso que Jesus quis fazer, é esta a expressão de celebrar a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Não apenas saber com o nosso intelecto que Deus nos ama, mas sentir o quanto Deus nos ama e tocar na beleza desse amor, deixar que esse amor transforme a nossa vida. Esse amor fez com que eu chegasse até o sacerdócio. E eu bendigo a Deus por isso. Mas, olhando as leituras que a igreja nos entregou hoje, com uma grande graça, com uma grande graça, a primeira leitura da profecia de Oséias, nós percebemos na linguagem que o autor sagrado usa, quando era criança, eu já o amava, chamei meu filho, ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, eu o atraía com laços de humanidade, com laços de amor, o trazia como uma criança ao colo. Vejam, toda essa linguagem afetiva que demonstra essa dimensão do amor de Deus. O amor de Deus que é um amor espiritual, que é um amor divino, mas também é um amor sensível, é um amor de carne, é um amor de coração. E o Papa Pio XII, quando escreveu uma encíclica sobre a devoção ao sagrado coração de Jesus, dizia justamente assim, que a natureza humana, ela foi assumida pelo verbo de Deus. O verbo de Deus possuiu a natureza humana, sem nenhuma diminuição, sem nenhuma alteração, tanto nos elementos espirituais, quanto nos elementos corporais, as potências afetivas, sensitivas e as suas correspondentes paixões. Vejam, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, assumiu a natureza humana, também nas suas dimensões corporais, nas suas potências afetivas e sensitivas e nas suas correspondentes paixões. Paixão aqui, não no sentido negativo da paixão, apácio, que é o sentir, comover-se, esse amor de entranhas, que a própria, a primeira leitura mesmo diz, meu coração comove-se no íntimo. Jesus quis ter um coração e sentiu com o nosso coração humano. Vejam aquela experiência de chorar pelo amigo Lázaro, que morreu. Quantas vezes Jesus se compadeceu, vendo a multidão que necessitava de um pastor. Quantas vezes Jesus, diante dos enfermos, de pessoas necessitadas, comoveu-se interiormente. É esta expressão. É isso que a Palavra de Deus, na primeira leitura de hoje, quer mostrar a cada um de nós. Jesus tem um coração. Eu não consigo achar palavras para explicar para você, como que na Santíssima Trindade existe a segunda pessoa, que é Jesus, levando para a Santíssima Trindade a nossa experiência humana, a experiência dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, veja você, pela graça desse mistério, nós acreditamos que na Santíssima Trindade existe um coração que compreende o nosso coração. E esse coração que, ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos, foi se manifestando. E hoje, quando nós celebramos essa solenidade, nós não podemos deixar de nos remeter àquela experiência de Santa Margarida Maria Alacoque, nos remeter à experiência de Santa Faustina Kowalska, que foram pessoas ligadas ao coração de Jesus. Foram totalmente pessoas mergulhadas na experiência desse amor e com muita sensibilidade, conseguiram traduzir numa linguagem acessível aquela experiência mística do derramamento do amor do coração de Jesus sobre toda a humanidade. Como propor o coração, quando naquela época, Santa Margarida Maria Alacoque, o que predominava era a cabeça, era a razão. Propor o coração, quando a razão já está perdida. E aqui, quando nós falamos de coração, nós falamos da totalidade, não é só sentimentalismo. Quando nós falamos de coração, é a totalidade da pessoa, é redescobrir a dignidade do ser humano, a dignidade em todos os aspectos, espirituais, mas também humanos. A dignidade de cada ser humano, como cada criatura de Deus, que se torna filho pelo batismo, traz em si essa dignidade. Então é recuperar, olhar para o coração de Jesus, é recuperar em cada ser humano a sua dignidade. Não se diminua nunca. Também não se eleve, não se ache melhor mais do que ninguém. Mas não se ache menos do que ninguém. Reconheça-se, diante do coração de Jesus, naquilo que você é, com os seus dons, com as suas qualidades, com os talentos que Deus te deu, da forma como Deus criou você. Reconheça-se nesse amor. E vejam vocês, aquela mulher, século XVII, se não me engano, sem nenhum meio para poder divulgar aquela devoção, pode, através do seu testemunho, colocar no coração das pessoas o sentimento de ser amado por Deus. Você é amado por Deus. E a difusão daquela devoção se expande e chega até os nossos dias. Depois, passando pela experiência de Santa Faustina, nós, quando lemos o Evangelho de hoje, não podemos deixar de olhar para essa realidade. Aquela lança que transpassa o coração de Jesus, segundo os padres da igreja, aquela lança chegou até o coração do Pai. Aquela lança que atravessa o coração de Jesus, chega até o coração do Pai do Céu. que mesmo sendo ferido ali, derrama sobre toda a humanidade, diz na expressão sangue e água, ou seja, abundantes graças, os sacramentos da igreja, muitas graças sobre a humanidade. Vejam a beleza desse amor. Não sei se você consegue tocar nessa realidade, mas Deus ali, ele se torna, na cruz em Jesus, se torna vulnerável por causa do amor. Se torna frágil por causa do amor. Oferece o seu coração e ali corre o risco de ser rejeitado. É morto, é transpassado o seu coração pela lança, é rejeitado. E naquela expressão, quando o seu coração é perfurado, como esse amor não se esgota, como esse amor não se deixa vencer pela indiferença, jorra sangue e água. As ofensas de toda a humanidade nunca serão capazes de se tornar um obstáculo para a graça de Deus. O coração de Jesus vence sempre. Vejam, meus irmãos, nós estamos diante do Calvário. A leitura do Evangelho de hoje nos colocou de novo no Calvário. E ali, de fato, Jesus foi mais crucificado pela força do amor do que pela violência daqueles algozes. Muito mais pela força que ele tinha dentro de si de amar a humanidade do que pela violência externa. Então, não existe nenhuma realidade humana que se sobreponha ao amor de Cristo. Nós, como igreja, como humanidade, nesse tempo de hoje, nos tempos em que nós vivemos, nós somos chamados a levantar os nossos olhos, a tirar os nossos olhos dessa realidade tão dura que nós estamos vivendo hoje da pandemia. E colocar os nossos olhos no sagrado coração de Jesus. Porque ele vai triunfar e vai triunfar sempre. Esta é a graça que nós experimentamos hoje. E quantas graças que jorram desse lado aberto de Jesus. O Papa Pio XII, na mesma encíclica que eu falei, ele diz que do coração de Jesus, na pulsação do coração de Jesus, brotam inúmeras graças. Dentre elas, a Eucaristia. A Eucaristia é a primeira graça que jorra do coração de Jesus. Eu desejei ardentemente celebrar a Páscoa convosco. Então, nós experimentamos aqui hoje, na celebração da Eucaristia, diante deste altar, o pulsar do coração de Jesus, que quis que cada um de nós estivesse aqui hoje. E eu falo para os meus irmãos da comunidade Canção Nova, não para cumprir mais uma regra da nossa vida, mas para fazer a experiência de sermos profundamente amados por ele. Porque se nós somos amados por ele, nós podemos também amar os nossos irmãos. Essa é a primeira graça que jorra do coração de Jesus. Depois, Papa Pio XII disse que a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, cujo coração imaculado celebramos amanhã, também é uma outra graça. A mãe natural do Redentor se torna mãe espiritual de todo o gênero humano. Veja a outra graça que nós colhemos do coração de Jesus, receber a sua mãe. Depois, por fim, Papa Pio XII diz que o sacerdócio é essa outra expressão. O sacerdócio como sinal visível do amor de Jesus. O sacerdócio como esta mediação do amor do Pai do Céu por toda a humanidade. E se você hoje tocar nesse coração, inúmeras graças vão ser derramadas sobre a tua vida. Porque o coração de Jesus não se esgota. As graças não se esgotam. E a maravilha é que o Pai do Céu nos entregou o Seu Filho. Nos entregou o coração do Seu Filho. Para que toda a humanidade pudesse experimentar na própria carne o quanto Deus nos ama. Deus não nos deu simplesmente instruções. Mas Deus deu alguém para nós. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Deus não explicou tudo para nós. E talvez, tenho certeza, que não vai explicar tudo para você das coisas que te acontecem. Mas Ele diz, eu estou aqui com você. Eu estou nessa situação. Eu estou do teu lado. Eu sofro junto com você. Eu me compadeço do seu sofrimento. Não é maravilhoso experimentar um amor assim? Transforma. Muda tudo. Porque não sabemos só com a razão. Mas experimentamos com o coração. Abaixe a sua cabeça. Diante hoje, desta grande graça que nós recebemos de celebrar o sagrado coração de Jesus nós tocamos nesta graça, Senhor de nos saber amados. Eu sou amado por Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e peça esta graça para o seu coração. Que você se saiba amado por Deus e se sinta amado por Deus. Que esse amor agora cure as feridas do seu coração. Cure as feridas da rejeição, do desamor. Cure as feridas da decepção com experiências humanas de amores falidos. deixe o coração de Jesus agora curar o seu coração. Deixe essas feridas agora receberem o bálsamo do Espírito. Porque esta graça que o Senhor derrama sobre todos nós hoje. Um derramamento de amor. Quanto nós precisamos ser amados. Que esse amor expulse o medo. Que esse amor expulse os pânicos. Os nossos complexos de inferioridade. De nos sentir menos do que as pessoas. De não nos sentir amados por ninguém. Que esse amor cure dentro de nós essas feridas. Que esse amor cure a ferida da superioridade. De nos achar melhores do que os outros. Da soberba, do orgulho. Que esse coração agora revele para nós como nós devemos ser. Obrigado Senhor por esta graça que o Senhor me dá. Que o Senhor dá a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que estão acompanhando em casa esta santa missa. Que o teu sagrado coração nos cure. Que o teu sagrado coração nos mergulhe profundamente na experiência do amor do Pai. Diga palavras agora de amor por Jesus. A liturgia da palavra nos deu esta belíssima experiência de expressões de afeto. Como Deus nos traz no colo. Como Deus derrama o seu amor sobre nós. Então diga com as tuas palavras agora o quanto você ama o coração de Jesus. O quanto você quer amar ainda mais o coração de Jesus. Nós queremos isso Senhor. Que te amemos cada vez mais. Que o nosso amor cresça cada vez mais. Não apenas em palavras mas em atitudes no modo de ser. Obrigado Jesus por esta graça. Por celebrarmos hoje o teu sagrado coração. Nós te bendizemos e te glorificamos. Muito obrigado Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. e ao Espírito Santo.